Renato, vem logo, vai começar a gravar. Peraí, tô tomando um copo d'água. A gente fica com sede porque nosso corpo desidrata e perdemos em média 2,5 litros de água por dia. Aproximadamente 70% do nosso corpo é formado por água e sem ela não poderíamos sobreviver. Não só a gente, mas toda a vida presente na Terra depende da água. Inclusive, podemos afirmar que a vida como conhecemos em nosso planeta surgiu em ambientes aquáticos. A água é fantástica, como uma substância, uma vez que ela é precursora da vida por uma questão muito simples. Ela é um átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio, uma molécula aparentemente muito simples. E a gente tem noção de achar que a água, por conta da... sempre a gente estuda que ela é insípida, inodora, incolor. A gente sempre tem de achar que a água é inerte. E não é bem assim. A água é altamente reativa e, na verdade, ela é precursora da vida. Por que ela é precursora da vida? Isso que é muito fantástico dentro dessa história toda aí. Ela é precursora porque, na verdade, ela complexou um oxigênio que não podia, no início da vida, ser livre. Hoje é fundamental o oxigênio. No início da vida não era possível ser oxigênio livre. Existia o que naquela atmosfera? Existia formaldeído, existia metano, cianureto, cianeto. São venenos absolutos que geraram o início da vida. A partir do momento que a água começou a acumular, essa capacidade reativa, ela começou a propiciar... E aí a origem da vida é sempre uma interrogação, né? Existem indícios muito interessantes, químicos, mas isso é uma interrogação. Mas, certamente, a água com essa molécula simples dela e com essas capacidades fantásticas que ela tem é que propiciou esse tipo de coisa. A água é tão importante para os seres vivos que ela serve como indicador para os astrônomos determinarem quais planetas e ácidos têm maior probabilidade de possuir alguma forma de vida. Bom, nesse quesito, nosso planeta está bem, porque boa parte dele é coberta por água. Pois é, aproximadamente 70% da superfície da Terra é coberta de água, quase a mesma proporção do nosso corpo. Mas, apesar do planeta possuir essa grande quantidade de água, boa parte desse recurso está nos mares e oceanos. E apenas 1% é de água doce, disponível em lagos, rios e depósitos subterrâneos. Ao longo da nossa história, algumas civilizações surgiram e outras simplesmente deixaram de existir, dependendo da disponibilidade de água nos seus territórios. Hoje em dia, mesmo com tecnologias avançadas em captação, tratamento, reuso e transporte de água, a gente começa a perceber que esse recurso, apesar de abundante, pode faltar num futuro próximo. Na verdade, não é a escassez de água, mas a escassez de qualidade de água, né? De má distribuição, né? Pela primeira vez, a água atinge as mídias populares de uma forma assustadora, porque as imagens foram assustadoras, né? E, de repente, todo mundo agora experimentou, mesmo que visualmente, o universo de um mundo com água depauperada, com a mesma quantidade, porém inútil para o que a gente quer. Basta pensar o Tietê, né? O Tietê tem muita água lá. Tem, como sempre teve. Mas é uma água, grande parte do Tietê não é uma água de uso mais, né? Então, todo esse debate com água hoje, ele é um debate muito mais sofisticado, né? E ele envolve a própria sobrevivência, quer dizer, a gente não pode brincar com uma substância que é 70% da vida, né? Então, independente da situação social, da situação que pertence às pessoas, a água é essência, quer dizer, ele deixa de ter outros bens, outros recursos, mas a água é fundamental. Esse quadro de escassez de água já vem mostrando seus efeitos no nosso dia a dia. E algumas cidades que tinham água em abundância hoje convivem com racionamentos e com torneiras secas. Mas e a ciência nessa história toda? Será que pode nos apontar soluções para vencer essa crise? Hoje em dia a gente vê uma grande possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias do ponto de vista de modificação dos sistemas, tanto de produção como de captação para o uso da água, tanto no ponto de vista quantitativo, né? Para a obtenção de maiores quantidades de água, mas também no ponto de vista qualitativo dos processos de tratamento das águas que já foram utilizadas. Porém, todo esse processo de desenvolvimento tecnológico, não pode esquecer que a gente tem a possibilidade também de trabalhar com a questão dos reusos em sistemas que podem reaproveitar as águas que estão sendo utilizadas nos processos produtivos e também diminuir a sua captação e o seu tratamento, possível tratamento depois, quando viraram águas residuais. Além dessas tecnologias importantes do ponto de vista de aperfeiçoamento dos sistemas e estruturas para a gestão da água, também existe a necessidade de a gente trabalhar a sensibilização ambiental para a conservação da água, para que todos, de forma coletiva, pensamos na água como um bem importante e um recurso a ser preservado e a ser conservado e usado, claro, com bastante responsabilidade. Agora que a gente já sabe de tudo isso, é bom ficar de olho para ajudar a conservar esse recurso tão importante. Pois é, cuidado com o desperdício. Em breve a gente se encontra aqui nos Caminhos do Conhecimento. Até lá! Tchau! Corta! Ô, você pode comer um copo d'água, por favor?